Mercúrio Retrógrado Mercúrio Retrógrado funciona especialmente no signo de Virgem. Que tal a gente conversar sobre isso? Inclusive sabendo disso de antemão, quem sabe a gente consegue organizar algumas coisas para antes do início desse movimento na quarta-feira da semana que vem. Bom, sejam todos muito bem-vindos. Para quem acabou de chegar, eu sou Aline Macari, eu sou jornalista, astróloga e analista junguiana. Curta esse vídeo, compartilhe com os seus e se inscreva no canal para você receber as notificações. Além disso, acompanhe também as produções de conteúdo da astróloga nas várias redes sociais arroba a astróloga e também no site oficial. Bom pessoal, eu diria de antemão que em Virgem, que é conhecido por ser um signo perfeccionista, uma das primeiras coisas que a gente pode imaginar durante esse período é que a gente vai repensar algumas coisas no sentido de compreender que nem tudo é tão perfeitinho quanto a gente imagina. Imaginando também que Mercúrio em Virgem é uma figura às vezes obstinada e crítica, quem sabe nesse período a gente consiga rever algumas posturas críticas com os outros e conosco. Bora entender antes de mais nada quem é Mercúrio e como ele funciona? Bom, Mercúrio, dentre todos os planetas, é um Deus muito cotidiano. Ele está muito envolvido no nosso dia a dia, por isso que um Mercúrio retrógrado talvez seja mais visível e mais atrapalhado que outros planetas. Mercúrio incide sobre a nossa maneira de falar, como a gente concebe a realidade, como a gente explica o mundo, como a gente lê, como a gente escreve, como a gente se comunica. É o Deus mensageiro, é o Deus da comunicação. Ele também é o Deus dos viajantes, portanto a gente está falando de viagens, transporte, até greves de rodoviários, de caminhoneiros. Tudo isso tem a ver com o Mercúrio retrógrado, por exemplo. Especialmente em virgem, talvez a gente pudesse falar sobre isso. Todo o processo, como ele também é o Deus das negociações, todo o processo de compra, venda, troca, aluguel, assinatura de contratos, tudo isso está sob a regência mercuriana. Então quando esse cara começa a andar para trás, muita coisa fica atrapalhada. Como eu já disse, é por isso que ele é mais amedrontador do que outros planetas quando entra em retrogradação. Bom, vamos entender o que é uma retrogradação no final das contas. Tem gente que ainda não sabe. A retrogradação é um efeito simbólico. A gente olha daqui debaixo da Terra e olha para os planetas lá em cima, um deles começa a andar, digamos, mais devagar, mais lento, e nos dá a impressão de que, na jornada em comparação com os outros, que ele está voltando para trás. Às vezes ele não está voltando para trás. Entretanto, essa impressão que a gente tem daqui debaixo incide sobre a nossa psique profunda, sobre o nosso comportamento, sobre os acontecimentos. É por isso que é importante a gente estar atento. Ok? Bom, o que mais que a gente pode falar sobre a retrogradação? Em retrogradação, de todos os planetas, de modo geral, algumas coisas atrasam, a gente vai precisar rever, reavaliar, reconsiderar e refazer uma série de tarefas. Mas com o Mercúrio retrógrado, há sim a possibilidade de equívocos, enganos, palavras mal colocadas, problemas com sistemas de comunicação, redes sociais, pesquisas de um modo geral, e tudo isso pode acabar tendo algum bug, é bem típico, inclusive bugs de computadores, aparelhos eletroeletrônicos, e por aí vai. Por isso, é tão recomendado que uma série de atividades sejam feitas antes desse período, ou depois desse período. Então, se você conseguir fazer isso antes, ainda melhor. É por isso que, inclusive, eu estou avisando com alguns diazinhos de antecedência. Tá bom? Porque durante a retrogradação, há a chance de algumas coisas começarem mal, começarem em atraso, com distorção, com confusão, com mal entendido. E isso tudo vai exigir da gente muita reflexão, retratação, refação. A gente vai ter que refazer uma série de coisas, o que pode ser, no final das contas, um baita de um embrólio, que vai fazer a gente perder tempo, perder paciência, perder dinheiro e perder as estribeiras. Tá bom? Bom, vamos entender como é que funciona essa retrogradação no signo de Virgem. Porque em Virgem vai incidir diretamente sobre os temas favoritos de Virgem, tá? Mercúrio em Virgem funciona, de maneira geral, de uma maneira bastante, de um modo bastante analítico, racional, organizado, disciplinado, sistemático, cartesiano e lógico. É como se ele não tivesse tempo para maiores distrações e uma rotina muito metódica. fosse algo que fosse muito fundamental para ele ou para pessoas que têm Mercúrio em Virgem nos seus mapas natais, ok? Sob esse posicionamento, os temas favoritos são os temas de Virgem. Portanto, trabalho, saúde, aprimoramento, tá? Então, esses vão se tornar os temas centrais das nossas preocupações nos próximos dias. É justamente como se a gente, mesmo que a gente não tivesse um Mercúrio em Virgem, no nosso mapa natal, todos nós tivéssemos mais preocupados com os temas virginianos, tá? Mercúrio retrógrado em Virgem pode, entretanto, atrapalhar justamente negociações de trabalho no ambiente profissional, gerando mal-entendido com chefes, com colegas de trabalho, com subordinados. Então, se a gente já sabe disso, vamos com cautela. Contratos que venham a ser assinados nesse período vão precisar ser vistos e revistos. Por isso que é bom assinar antes ou assinar depois, que é para não correr o risco da gente se atrapalhar no meio do caminho. Em se tratando de comunicação, até ela pode sair enviesada, se não tornarmos claros alguns dos nossos procedimentos, tá bom? A possibilidade também de sermos bastante prolixos pode dificultar alguns diálogos importantes. É por isso que é muito importante a gente falar e escrever, assim, preto no branco, tudo com muita clareza, né? Para a gente não se enrolar demais, aí nessa enrolação a gente não consegue oferecer boas saídas, o outro não entende, vira o maior mecanismo, o telefone sem fio. Você disse uma coisa, o cara entendeu outra, aí gerou maior embaço. Então, seja claro. Seja claro como professora, seja claro como viajante, seja claro como aluno, seja claro principalmente nos processos mercurianos, tá bom? No negociante, no empresário. Outras coisas são interessantes da gente prestar atenção. Como a gente está falando também de saúde, esse é um momento que pode haver atrasos em se tratando de exames diagnósticos e procedimentos médicos. Às vezes uma cirurgia que estava programada por um determinado período e de repente na retrogradação, isso vai precisar ser postergado, tá bem? Para quem pensa em começar uma dieta, um regime, alguma coisa muito rigorosa que exija um rigor virginiano nesse período, pode ser muito difícil. Porque pode ser, inclusive, que a gente não consiga se manter tão sistemático, organizado e fiel como geralmente um mercúrio em virgem é, tá? Como virgem é perfeccionista, ele não quer nada menos do que a perfeição, em retrogradação existe a hipótese da gente cometer, sim, enganos, da gente se atropelar e da gente esquecer alguns detalhes. Aliás, em virgem o detalhe é minúcia, né? A gente não perde isso por nada. Em retrogradação pode ser que a gente perca alguma coisa importante, tá bom? Às vezes a sistematicidade de virgem pode se tornar um excesso na retrogradação, tá? E a obsessão, por certas situações, pode ficar ainda mais visível. Aliás, tem qualquer coisinha ali, se você prestar atenção em virgem, em alguns momentos, quando ele, inclusive, está mal aspectado, a gente tem algumas questões obsessivas, algo que precisa se repetir e repetir e repetir. E esse repetir e repetir e repetir tem muito a ver com o melhoramento, melhoramento, melhoramento. Só que tem hora que a pessoa vai no... Liga o turbo e vai. É por isso que advenha a obsessão, porque precisa encontrar a perfeição. Mas a perfeição não existe, talvez essa seja uma das lições para esse mercúrio em virgem, tá bom? Como virgem é um dos signos que acredita ter o controle nas mãos sobre certas situações, em retrogradação, ele pode nos mostrar que nem tudo está nas nossas mãos, que nem tudo é certinho, que nem tudo é tão organizado, que nem tudo é tão perfeito quanto a gente imagina ou pelo menos preferiria. Bom, vamos entender quais são os ângulos. Virgem, ou melhor, Mercúrio em virgem atualmente está no vigésimo primeiro grau. Então o que vai acontecer? A partir da quarta-feira, ele está próximo do vigésimo primeiro grau. A partir da quarta-feira, ele vai sair do vigésimo primeiro e volta para o oitavo. E só depois do dia 15 de setembro é que ele volta todos esses graus de novo e segue em frente, tá bom? Tente localizar no seu mapa natal o que é que você tem em virgem entre os graus 21 e 8, porque é ali que Mercúrio em trânsito, no mapa de trânsito, vai estar passando sobre o seu mapa natal, tá bem? Sendo ou não virginiano, tendo ou não algo importante no signo de virgem, todos nós poderemos sentir os efeitos de Mercúrio retrógrado, retrógrado, porque se ele é um Deus super cotidiano, é claro que se ele não estiver na minha vida, ele vai estar na vida do meu irmão, do padeiro, do confeiteiro, está na vida de todo mundo. Então alguma coisa pode sair encrencada, não porque você está ali mantendo o controle, mas outras pessoas podem se equivocar contigo também, natural, né? Mas é importante que se diga que nativos e pessoas com aspectos importantes em virgem e pessoas mercurianas podem sentir os efeitos de um Mercúrio retrógrado em virgem muito mais. Mercúrio é o planeta regente de virgem e de gêmeos, portanto pessoas com aspectos importantes, como eu disse, pessoas mercurianas, ou seja, pessoas virginianas e geminianas, podem sentir mais fortemente essa retrogradação. Seria muito interessante que essas figuras deixassem seus comentários aqui embaixo para a gente entender como é que as coisas estão funcionando, tá bom? Bom, eu queria falar agora sobre o calendário. Tem duas datas que eu acho que são importantes. É um período de três semanas, mas em três semanas, Mercúrio se reencontra com planetas que ele já se encontrou antes, né? Ou não necessariamente, né? Porque vai ter um encontro com o Sol também. E isso pode falar para a gente sobre momentos específicos dessa retrogradação. Então tem duas datas. Acho bacana vocês anotarem aí o período no caderninho de vocês. Vamos lá. Entre os dias 3 e 5 de setembro, a gente vai ter um trígono entre Mercúrio retrô em Virgem e Júpiter em Touro, tá? Na verdade, esse não é um aspecto nada problemático. É um trígono. E mesmo que seja em retrogradação, é um efeito positivo. Talvez o momento mais positivo dessa temporada de retrogradação, tá bem? Porque essa é uma nova chance para alguns processos, especialmente relacionados a trabalho, contratação, a expansão, acontecerem, como é que é? Contratação e expansão acontecerem como antes não seria possível. Então justamente, se durante todo o processo de retrogradação, essas três semanas, 23 de agosto a 15 de setembro, as coisas estão encrencadas, e você precisa resolver isso durante esse período, não tem saída, talvez entre 3 e 5, em bom aspecto, com Júpiter, o grande benéfico, talvez as coisas fiquem mais fáceis. E aí sim você tem uma janelinha para você agir e corrigir algumas coisas e ter um bom resultado, tá bom? Então, cuidado apenas, porque já que Júpiter tudo que toca maximiza, cuidado para você não aumentar a paranoia, a obsessão e as manias, que às vezes são típicas de virgem. Procedimentos ligados a negócios, viagens e estudos, de um modo geral, podem encontrar nesse período, portanto, o melhor momento para acontecer, de fato, ou para se resolver. Embora seja, de fato, recomendado que alguns procedimentos sejam finalizados, quando Mercúrio direto. Então, mesmo assim, embora seja um bom posicionamento, se você conseguir resolver suas encrencas, depois da retrogradação, muito melhor, tá? Outro encontro bacana é de Sol com Mercúrio, Mercúrio retorno em virgem, entre os dias 4 e 6 de setembro. Aqui a gente está falando do Sol em virgem, né? E a chance da gente tomar consciência de algo que realmente precisa ser revisto em nossas vidas, né? Especialmente em se tratando dos assuntos virginianos, trabalho, saúde e procedimentos que a gente deve corrigir, tá? Ao mesmo tempo, ou melhor, ao mesmo pontos de vista, desculpa gente, ao mesmo pontos de vista que a gente precisa desconstruir para reconstruir. E quem sabe nesses dias consigamos oferecer respostas mais lúcidas para o período. Então, é interessante porque alguns movimentos da vida, quem sabe a maioria deles, seja muito interessante a gente perceber o movimento das coisas, né? Se de repente você não volta algumas casas atrás no jogo da vida, você não corrige, não revê, enfim, não consegue interferir para o melhoramento de algumas situações, condições e por aí vai. Então, esse voltar duas casas no jogo da vida pode ser uma coisa muito boa, inclusive, que é para lá na frente você ter maior sucesso naquilo que você estava se propondo a fazer. Então, antes de sair reclamando, que eu acho que o povo é super reclamão, tá? E outra coisa que eu acho que as pessoas são muito apavoradas quando falam de Mercúrio Retrógrado, a gente tem que parar com esse pavor. Tudo na natureza tem os seus porquês e sabedoria é a gente conseguir entender que chamado é esse para determinados, alguns chamados em determinados períodos da vida, tá bom? É por isso que eu sempre digo, ao invés da gente ir contra a natureza do planeta ou ir contra o seu movimento, a gente ir com o movimento, né? A gente andar com Mercúrio Retrógrado e não em choque com ele, tá bom? Enfim, para finalizar o nosso vídeo de hoje, os planetas retrógrados geralmente são tidos como sinônimo de trapalhada, confusão e atraso. Isso é fato, a gente já sabe que muito disso acontece. Mas também, e eu realmente acredito que esse é um movimento que oferece para a gente a possibilidade de uma segunda chance, principalmente nos temas virginianos nesta ocasião, tá bom? Eis um período para repensarmos, portanto, uma série de assuntos e reencaminharmos ainda melhor do que antes. Bem, moçada, esse é um assunto importante. Muita gente se fia nas retrogradações, principalmente de Mercúrio, para tomar decisões importantes na vida. Então, guarda esse vídeo, salve esse vídeo, porque é um vídeo de consulta. Certamente, daqui a duas semanas, você vai querer saber, meu Deus, onde estou? O que está acontecendo? Aí você já vai ter salvo esse vídeo, já vai ter assistido. Aí você recapitula, ah, sim, é verdade, a Aline tinha comentado isso. Então, acho que vale a pena a gente ter esse conteúdo salvo e compartilhado. Se você acha que esse vídeo fez sentido na tua vida e vai te ajudar a trilhar um caminho mais lúcido pelos próximos dias, compartilhe esse vídeo com seus amigos e com as suas amigas. Além disso, deixe cá embaixo, no nosso Espaço de Terapia Coletiva, todas as suas impressões sobre esse movimento e como vocês encaram Mercúrio Retrógrado. Eu acho bacana a gente pensar e repensar algumas coisas em se tratando de astrologia, inclusive com novos olhares. Um beijo carinhoso, um ótimo final de semana a todos. Aproveitem para maratonar o canal e semana que vem tem mais. Que o céu nos guie e que o amor nos transforme. Aproveitem para maratonar o canal e semana que vem tem mais. Aproveitem para maratonar o canal e semana que vem tem mais.